Oi gente boa noite bom dia né para quem tá chegando aí você é novo chegou de paraquedas já gostou do meu canal se inscreva desse seu like ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e hoje eu vou mostrar para vocês a minha sacola da Boutique referente ao ciclo 9 que esse aqui ó gente se você estiver escutando aí o somzinho aí vocês me perguntam que é meus vizinhos que tá curtindo aqui o sonjão tem uns vizinhos aqui também do outro lado que tá conversando certo então vamos lá então aqui está nota fiscal é esse vídeo foi passando para quatro vezes ó deu no valor de 400 tem quase 67,56 centavos então veio bastante sacola ó vim essa pequena ó vim muito boa gente quando tem essa pequena eu vi um monte eu não vou contar ó vim bastante sacola ó vim bastante sacola mesmo é muito bom né gente agora vim essa cola que eu acho que tem uma cola ó vim bastante sacola aqui vem ó para fechar né sacola ó vim a moto desse perfume do novo né do quadrado já coloquei já gostei do chefe de porta aqui ó ó vou ver mais a mostra dele ó viu essa caneta aqui do Malbeck pra aqui né pra aqui ó não vou nem mexer que eu vou vender essa aqui aí vê esse batom ó muito maravilhoso que eu amei né vou colocar aqui pra vocês verem a cor gente essa cor aqui é para quem gosta de cor ó muito linda essa cor ó e eu simplesmente amei essa cor top tá muito linda então vou ver essa cor aqui é chique muito maravilhosa vou ver isso aqui também ó que é é máscara né ó volume extra veio ela gente eu pedi gente ó é dois nativo spa que é o jasmin né ó pedi dois reflitos dois reflitos dele pedi um reflitos do rosê aqui na minha distribuidor já tava acabando foi tudo não tem nem de hoje não tem a mais ó aí eu pedi dois de quinoa eu queria muito de uma mecha mas não tinha mais nenhuma mecha gente aí veio essa caixa de salbonete aí eu pedi o hidratante né também ó o jasmin pedi um hidratante também pedi um hidratante de ameixa negra queria eu queria o do ameixa também não tinha mais acabou aí eu pedi nem a colônia do rosê não quinoa e a do ameixa negra esse quinoa eu nunca senti o cheiro deixa eu ver se eu vou testar vou colocar aqui para ver e veio uma de ameixa pronto de ameixa né que eu tenho a cliente que eu tava querendo ó muito cheiroso gente que nojo aí vamos lá para o perfume né eu pedi esse 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 guasar aqui ó não tenho muito perfume de homem eu pedi uma masculina para ficar com o meu canal não tá né óbvio essa amostra aqui essa amostra vamos lá vamos lá eu pedi dois arco reserva pedi dois pedi dois de bergim tá no preço bom né e pedi cinco do tradicional ó tem dois dois quatro cinco vamos lá e o florata rede aí eu pedi ó dois três foram três florata rede e pedi é um florata ó esse daqui ó é um florata desse que se fala esse nome eu pedi um desse nunca pedi desse pra frente não florata gozi pedi dois florata gozi que eu tava sem uma florata e florata gozi foram dois florata gozi e um florata é cerejeira em flor foi só um foi só um cerejeira em flor foi só um cerejeira em flor e dois florata pro ii dois florata pro ii aí gente eu pedi esse daqui ó um um desse um desse florata um desse florata e depois a gente tá fechando o portão aí pedi um florata flor de secreta que esse aqui é bom demais eu vou fechar pra gente delinar e pedi um florata lavanda aí pedi um florata simples love e aí e pedi o o creme desodorante que eu virei montar um aqui e veio aqui ó o guzinho ali a amostra de batom então ó acabou o meu pedido então esse foi o meu pedido eu vou ficar espero que vocês tenham gostado desse seu likezinho beijo tchau até o próximo vídeo